Olha, começou hoje o terceiro congresso internacional de direito na Amazônia para falar deste assunto. Nós conversamos agora com o professor Marcos Rivoiro do Departamento de Direito da Universidade Federal de Rondônia. Ele que é um dos organizadores do evento e explica pra gente então qual que é a proposta, né? Já que estamos no terceiro congresso, quando sediamos, Porto Velho sedia um evento como esse. Qual que é a ideia de vocês? Bem, antes de tudo, muito obrigado pelo espaço aqui do Câmera Mais. É uma grande honra estar com vocês aqui nesse final de manhã. Respondendo a sua pergunta, o terceiro congresso internacional de direito na Amazônia, ele surge em decorrência da comemoração dos 30 anos da atual Constituição Federal da República do Brasil. Em 1988, esta que é a chamada Constituição Cidadã, foi, ganhou força e desde então nós seguimos. Todas as leis brasileiras devem concordância à Constituição Federal brasileira. E a intenção é discutir se os direitos sociais que estão dispostos na Constituição de 1988, essa Constituição Cidadã, estão sendo alcançados pela população brasileira e numa ótica mais regionalizada, como estas questões estão sendo vistas aqui na Amazônia brasileira. Então, conquistas e novos desafios às políticas de educação, saúde, trabalho, previdência social, entre outras questões. Essa é, então, a intenção do terceiro congresso internacional de direito na Amazônia. Inclusive, professor, eu estou aqui com a programação em mãos, né? Uma extensa programação, várias palestras, vários debates. Eles estão acontecendo onde? São vários os locais. Tamanha o peso da discussão, nós contamos com os auditórios do Tribunal Regional do Trabalho, da 14ª região, localizado na Almirante Barroso. Contamos também com o auditório do Ministério Público do Trabalho, localizado na Avenida Presidente Dutra. Contamos também com o auditório do IFRO, Instituto Federal de Rondônia, localizado na Avenida Calama, aqui bem perto da nossa TV Candelar. Então, nesses ambientes, todas as mesas, oficinas, grupos de trabalho e também as palestras irão acontecer nesses locais. É dedicado para quem? Para quem já é profissional do ramo, para acadêmicos, para a sociedade como um todo que quer discutir, quer debater o direito? Eu entendo que toda a sociedade é muito bem-vinda, porque, pelo aspecto da cidadania, todos precisam e têm o direito de saber quais são os seus efetivos direitos. Eu, como consumidor, o outro como trabalhador, enfim, todas as pessoas só podem exigir o que o Estado lhe proporciona ao saber de tudo isso. E nós já temos 30 anos de Constituição e boa parte da população não sabe como usufruir dos seus próprios direitos constitucionais. Ainda dá tempo, por exemplo, se algum destes temas me interessou, ainda dá tempo de participar ou foi necessária a inscrição prévia? É, muitas inscrições foram feitas previamente. Agora, sempre há essa condição e aí, pela percepção do que será discutido, a pessoa pode se apresentar sim e, com certeza, conseguirá espaço para presenciar as palestras de pessoas de diversas regiões do mundo que estarão presentes, palestrando, e também palestrantes do corpo docente da Universidade Federal de Rondônia e de órgãos que participam desta realização com a UNIR. Para ter acesso a essa programação completa, professor, onde que o interessado pode estar? Nós temos um site que é o site www.even3.com.br barra, segundo, em algarismo romano, sidaunir. Então, www.even3.com.br barra, segundo, sidaunir. Este é o endereço eletrônico. Vou repetir, então, para o pessoal de casa, www.even3.com.br barra, dois, em algarismos romanos, sidaunir. Sida com C, sidaunir. Então, você de casa, se você quer. Ou então, simplesmente ligam na Universidade Federal, que eu tenho certeza que vão saber lhe informar e apontar aí quais são os endereços das palestras. Muito obrigada, viu, professor? O espaço fica aberto para sempre que for necessário falar de educação, de conhecimento, de debates tão interessantes como esse, para o fomento aí da informação. Agradeço, então, a disponibilização desse espaço, a gentileza de nos receber tão bem aqui no Câmera Mais. Um grande abraço a todos os telespectadores desse programa, que tem uma grande audiência em todo o estado de Rondônia. Muito obrigado, de coração. Obrigada.